E olha, hoje a partir das 10 horas da noite acontece o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Fernando Haddad do PT e Tarcísio de Freitas do Republicanos se enfrentam às 10 horas da noite nos estúdios da sede do grupo Bandeirantes no Murumbi. Hoje o candidato do Republicanos reservou o dia para se preparar para o embate. Já o petista esteve pela manhã em uma igreja católica na capital paulista e depois se dedica aos preparativos para o debate. Portanto, hoje debate na tela da Bande a partir das 10 horas da noite. Não dá para perder.